Música Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom Sescap Sescom, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, o primeiro e único ERP parceiro do contador. Música Como a atual crise afeta o setor contábil? Quem conversa conosco sobre o assunto é Renato Mansur. Diretor de TI do Sescom, Rio de Janeiro. Renato, como responder a essa pergunta? Bom, acho que a crise hoje, como é uma crise institucional brasileira, mais uma crise até política, de má administração política, eu acho que afeta todos os setores da economia. E com certeza isso afeta a gente diretamente, porque o empresariado hoje no Rio de Janeiro, principalmente as pequenas empresas, se valem muito do serviço das empresas contábeis, para ter um perfil do setor econômico, tributário do país. Então, assim que elas sentem qualquer dificuldade, a primeira busca é a empresa contábil. E a gente acaba dividindo isso com o pequeno empresário. A sua dificuldade é a nossa dificuldade. E aí o contador, o profissional contábil, o escritório contábil, passa a ter um papel de consultor, para que a empresa se fortaleça com essa crise. Com certeza. Eu acho que o mais importante nesse momento é a gente se manter antenado, com a parte econômica, com a parte produtiva, porque a crise é de toda maneira passageira. Normalmente ela é uma crise política e ela é passageira. Então, quem nesse momento consegue se segurar e se manter, fazendo alguns ajustes para isso, consegue se fortalecer também nesse momento de crise. Passando por ela, você vai se fortalecer com certeza. E esse é o grande papel que a empresa de contábil tem hoje para atender os seus clientes, os seus pequenos empresários. E a tecnologia também ajuda a manter a empresa atualizada com as exigências do governo e atender também os empresários. Com certeza. Eu acho que hoje a tecnologia é uma ferramenta fundamental em todos os setores. Eu acho que é impossível hoje você pensar em qualquer área que não tenha tecnologia. Com certeza isso veio a ajudar, a somar, a enxugar o retrabalho em todos os setores, não só nos nossos clientes, como nas empresas de serviço contábil. Haja visto que ainda temos muitos serviços dados pelo setor público, as dificuldades, as burocracias colocadas, os serviços, vamos dizer assim, o retrabalho do setor público que é passado para as empresas de serviços contábeis. E nós vivemos também um momento delicado em que o governo, para fechar a conta, busca um aumento de impostos. E os empresários e a população vêm contestando isso. Com certeza, não há mais como. Eu acho que o aumento do tributo é completamente inaceitável do ponto de vista econômico, financeiro. Eu acho que o governo tem que ir pela outra ponta, que na verdade, primeiramente, ele tem que dar o exemplo, que é o corte do excesso dos gastos públicos. Não dos investimentos, mas dos desperdícios que todos nós conhecemos em vários setores públicos. Então, eu acho que a conta tem que fechar primeiro por esse lado. Eu acho que ele tem que dar o exemplo para que aí a gente possa ver o que a gente pode ainda mais contribuir. Mas do ponto de vista de acrescentar imposto, eu acho que é inaceitável. E como o SESCOM Rio de Janeiro tem sentido esse impacto da crise nas empresas? Tem empresas fechando, tem empresas buscando o aconselhamento do SESCOM e é esse o caminho, buscar o aconselhamento, o empresário contábil buscar ajuda dos seus sindicatos para poder superar o momento de dúvida? Sem dúvida, o SESCOM, como qualquer outra entidade que agrega setores empresariais, vem mais uma vez fortalecer isso. A gente tem lá o PROAGE, que é um programa que a gente... São reuniões de empresários contábeis que normalmente nós nos reunimos uma vez por mês para discutir assuntos que abordam as empresas de serviços contábeis. E nesse momento é uma coisa que a gente já tem feito nesse sentido. Como que a gente pode fazer para se ajudar e enxugar alguns setores para que a gente possa se manter aí nesse momento de dificuldade. Muito obrigada, Renato, pela sua participação aqui no Contabilidade na TV.